Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Gente, olha essa obra de arte que essa pessoa tá fazendo. Claro, pra fazer essa técnica o cabelo já tem que ser loiro, bem claro, tá? Olha esse cabelo do vídeo, é um loiro natural, então nesse tipo de cabelo com esse tom natural funciona muito bem. Olha como ele vai fazer, gente, incrível. Amei essa técnica, não vejo a hora de reproduzir aqui no canal. Aí com o cabo do pente, ó, dá essa separadinha que faz toda a diferença. Olha que incrível! E a pontinha fica de fora. Eu acho que ele só cola o papel alumínio assim em cima, não tenho certeza. Olha que perfeição, gente, eu amei esse trabalho, amei, amei demais. Eu vou reproduzir aqui no canal, então se você quer o vídeo com essa técnica, comenta aí, eu quero pra mim saber. Porque eu vou trazer, é só encontrar o cabelo certo, no tom certo, que eu vou fazer essa técnica, caso a cliente queira esse tipo de cabelo também, né, nesse tom, né, você vai ver o resultado daqui a pouco. É incrível, achei a cor muito bonita, achei tudo muito bonito, incrível, nota 10 pra esse trabalho. Olha, esfumou ali, esfumou não, né, só aplicou ali, só deu uma sujadinha na raiz, porque o cabelo já é loiro. Então, com 20 volumes, clareia super bem. Aqui ele já tá fazendo slice, né, mais largas, então, na franja ele fez fininho, costurou assim bem fininho, e aqui ele tá fazendo mais largas. Mudou o ângulo, mudou o ângulo, né, diagonal. Fez slice também, no topo, então ele usou duas técnicas aqui, né, mechas, slice, no topo, na franja ele fez umas mechas mais delicadas, bem fininhas, costura, slice, olha. Também esse cabelo, né, gente, esse cabelo é perfeito, né, já tá numa cor perfeita, já é um cabelo lindo. Vamos combinar que o cabelo é belíssimo, tá? Não tem química, é liso natural, já é um tom de loiro natural, então isso facilita muito. Outra mecha. Olha, slice bem grande, bem, umas fatias bem generosas, na transparência. Com o produto, deu uma sujadinha ali, ó, mais pra baixo no loiro, e fecha o papel. Próxima mecha. Olha as fatias na transparência. Sempre na transparência, esse trabalho foi feito bem na transparência, esse trabalho do topo. Agora ele usou aquela técnica pra fazer a primeira dobra com o cabo do pente, que eu uso aqui no canal, e aí ele fez... Gente, olha isso! Nota 10! Eu adorei isso! Eu quero fazer aqui no canal, então se você quer esse tutorial aqui no canal, comenta o que eu quero, deixa um like no vídeo pra eu saber que você curtiu. Olha isso, gente! Que obra de arte! Nota 10, amei! E você? Eu adorei! Eu adorei! Eu adorei! Eu adorei! Obrigado.